Olá meus amigos vamos aí para mais um produto e esse produto aqui é um produto muito top tá é uma LED para microscópio esse aqui é de 144 leds USB porque ele vai uma fonte USB de carregador 5 volts entre outras aí tá esse aqui é o botão de ligar e esse aqui vai ser a intensidade da luz que vai ser disponível aqui pela LED tá esse aqui ela tem um tamanho aqui vamos medir para você utilizar no microscópio de em torno de 6,5 centímetros tá o total de 65 milímetros tá bom então tá mais um produto aí disponível aí no nosso site aí tá bom senhores então muito obrigado fica com Deus aí aqui top produto valeu